Hoje estamos recebendo nesta manhã o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli. Nós vamos iniciar nosso bate-papo falando um pouco sobre o trabalho da AGESU aqui no Estado. Muitas obras em andamento, não é mesmo, secretário? Bom dia, é um prazer novamente recebê-lo aqui para falar de coisas boas aí do interior do Estado que o governo vem realizando. Bom dia, Marcos, bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes da FM Capital. Realmente, Marcos, nós estamos começando uma agenda positiva. Tivemos um primeiro ano de planejamento de termos dos contratos e o planejamento dessa gestão do governador Reinaldo Azambuja. E estão várias obras já iniciadas dessa nossa nova gestão e um planejamento de lançar ainda muitas obras. Claro que todas são importantes, mas existem algumas que os prefeitos chegam e dizem, pelo amor de Deus, essa aqui para nós é essencial, nosso município precisa. O que nós podemos falar a respeito de todas essas obras que a AGESU vem realizando, das mais importantes, claro que a pedido, inclusive, das prefeituras e dos munícipes? É, eu sempre digo o seguinte, Marcos, qual a obra mais importante para o prefeito? É aquela que é da cidade dele. Então, nós temos lançado, o governador Reinaldo tem lançado obras em vários municípios do Estado. Nós estamos fechando agora o programa que o governador deve apresentar agora no mês de agosto para o exercício 2016, 2017 e 2018, onde nós estaremos contemplando 79 municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, além de uma série de obras nas rodovias estaduais. Bem, a população sempre ouviu muito falar a respeito da rota bioceânica, não é? Eu gostaria que o senhor falasse desse assunto, da importância para o nosso Estado e o objetivo da criação dessa rota bioceânica. É, essa rota, sem dúvida nenhuma, é uma agenda muito positiva para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Essa rota é um assunto que nós encampamos ele logo no início da administração, onde nós tivemos a oportunidade de participar de uma reunião em Santiago do Chile e, de lá para cá, a gente vem trabalhando muito forte nesse assunto. E esse assunto, realmente, ele tem avançado com uma certa agilidade. É lógico que é um assunto bastante complexo, depende de vários fatores. Essa rota que está sendo discutida, ela envolve quatro países, Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, mas, nesse um ano e meio, nós já tivemos várias ações concretas. Talvez a mais importante dela foi a Declaração de Assumpção, que foi assinada em dezembro de 2015 pelos quatro presidentes dos países envolvidos. Essa declaração gerou um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho começou a desenvolver as tarefas. Agora, no mês de junho, nós tivemos a assinatura do acordo binacional entre Brasil e Paraguai para que a gente possa dar início aos processos legais e burocráticos para a efetivação da construção da ponte do Rio Paraguai, que, na parte da infraestrutura, é a parte que envolve o governo brasileiro. O governo paraguaio, que tem lá, talvez, o maior trecho a ser executado, já licitou metade da sua extensão, deve estar iniciando os trabalhos já no segundo semestre, agora, em 2016, com uma expectativa que nos foi passada de licitarem o segundo lote no primeiro semestre de 2017. De tal modo que a gente tem visto, realmente, várias ações práticas que nos permitem acreditar que essa rota saiu de um sonho e começa a se transformar numa realidade. Secretário, essa rota bioceânica já teve vários caminhos. No governo do Zeca, tratou-se de aproveitar os trilhos da estrada de ferro pela Bolívia, saindo de Corumbá pela Bolívia e tal, atravessando a cordilheira dos Andes. Como é que fica essa nova rota, essa rota que sai de Porto Murtinho, como é que seria? Como que seria? Qual é o mapa dela? Em função, inclusive, dessa situação de outros caminhos terem sido muito divulgados e não terem acontecido, Sérgio, essa questão da rota bioceânica, quando nós assumimos esse papel de ajudar nesse processo e fomentar esse processo, ele é um assunto muito desacreditado. Hoje nós já temos uma realidade diferente. Essa rota é uma rota que vai sair de Porto Murtinho, passa por Mariscal e vai até Pozoondo, que é a divisa do Paraguai com a Argentina. Depois, o Mundo, ela vai para Tartagal, Rurrui e Salta na Argentina, chegando em Passo de Ramo, que é a divisa da Argentina com o Chile. No Chile, ela entra para o Passo de Ramo, vai até Calama, e de Calama você tem duas alternativas, ou você vai para Antofagasta, ou você vai para Equique, que são os portos do norte do Chile. Quer dizer, não tem o que ultrapassar a cordilheira. Ela passa a cordilheira no Passo de Ramo. Bem mais leve do que... Já existe esse traçado, esse traçado já existe, e inclusive pavimentado, está pronto, já tem, já tem. O que falta fazer de infraestrutura nessa rota? A ponte sobre o Rio Paraguai, o trecho Paraguai todo tem que ser pavimentado, são aproximadamente 550 quilômetros, e no trecho da Argentina, de Poçoondo até Tartagal, são 70 quilômetros a serem pavimentados. O restante já tem pavimentação. Inclusive, essa rota, por onde ela vai passar hoje na Cordilheira dos Andes, hoje já transitam carretas de três eixos. Por quê? Porque Equique tem uma zona franca, e o Paraguai, por exemplo, traz muitos produtos através do porto de Equique, que é usado esse passo de ramo. Agora, voltando aqui para Campo Grande, ontem o prefeito, o governador Reinaldo Azambuja, assinou a ordem de serviço para início da Eula de Azevedo. Quer dizer, muito, demorou bastante, foi uma coisa que, um processo burocrático muito cansativo e tal. Além da Eula de Azevedo, já há, entre o governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Alcides Bernal, entendimento para outras obras em Campo Grande? Não, nós conseguimos efetivamente lançar a Eula de Azevedo, esperamos que a gente possa executar essa obra dentro de uma normalidade e dentro do prazo que foi contratado. Nós devemos estar iniciando, até semana que vem, estamos só dependendo da liberação da licença ambiental, que tem alguns detalhes a ser ajustado, mas a informação que eu tenho é que até semana que vem nós devemos estar com ela em mãos. Vamos dar a ordem de serviço à pavimentação do Polo Industrial Norte, que é uma outra obra que o governo do estado está fazendo para Campo Grande. E na questão do recapeamento, na última reunião que eu tive a oportunidade de participar entre o governador e o prefeito da capital, ficou pactuado que entre eles definiriam qual o recapeamento que o governo do estado faria e seríamos passados para que nós pudéssemos dar andamento na parte da obra. São sete horas, mais quarenta e seis minutos em Campo Grande, nós estamos conversando com o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, eu quero dar um recadinho para você, viu meu amigo, minha amiga, ao comprar um veículo semi-novo, você quer adquirir com segurança, não é mesmo? Por isso, a Focar realiza a vistoria cautelar, que é uma análise detalhada dos pontos de identificação da estrutura do veículo, além da pesquisa minuciosa na base de dados do carro. Você agora pode comprar com tranquilidade, tendo aí o DNA do seu automóvel. Vistoria cautelar, você sabe, é na Focar, conforto, rapidez e segurança, na realização de vistoria cautelar em veículos de grande, médio e pequeno porte, com fácil acesso e também um amplo espaço. Focar, Vistoria Veicular. Fica ali na Costa e Silva 540, bem em frente ao Terminal Morenão. O telefone, 3253-5404, atendimento é de segunda a sábado. Focar, você e seu veículo em primeiro lugar. Secretário, para voltar aí com relação à rota bioceânica, cada país com leis diferentes. Já está se discutindo isso também, para não prejudicar, de repente, as pessoas que vão utilizar? Está, está, inclusive, essa reunião e esse seminário que nós vamos promover aqui em Campo Grande. Na quinta-feira tem uma reunião do Grupo de Trabalho, que é o grupo montado por essa declaração dos presidentes. E, na sexta, o Estado do Mato Grosso do Sul, o governo do Estado, está promovendo um seminário. Nós estamos trazendo para essa reunião de Campo Grande todos os entes envolvidos. Eu penso que nós vamos sair daqui com vários assuntos bastante discutidos. Inclusive, nós estamos trazendo a Receita Federal do Brasil. Nós estivemos em Brasília com o ministro Parques, do Ministério das Relações Exteriores. Eles aceitaram o nosso convite. Estão vindo para Campo Grande, para esse seminário. Estamos trazendo a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E os outros países também estão trazendo seus representantes para discutir essa questão, Marcos. Nós temos que trabalhar em paralelo a questão da infraestrutura e a questão legal. A questão legal, a questão do ano. Porque não adianta só a gente ter a rota pronta. Nós temos que ter a rota pronta e temos que ter a legalidade para que essa rota seja ágil. Um caminhão tem que sair daqui de Campo Grande e ele tem que chegar no porto do Chile em um prazo de três dias. Senão, se torna inviável essa rota. Mas esses assuntos já estão discutidos. Nós vamos ter a presença aqui da Oracle, que é uma empresa mundial na parte de sistemas. Nós vamos ter a participação da USP, da Universidade de São Paulo, na parte de TI. Então, nós estamos trabalhando muito forte nesse sentido, para que, em paralelo à execução das obras, sejam também discutidas essa questão legal. Estávamos falando a respeito da rota bioceânica, não é? Que todos, ou a maioria falava, não, isso é um sonho, isso não sai do papel. E aí o senhor falou a respeito de Paraguai, Argentina, Chile e, claro, o Brasil. A importância disso para o nosso país, ligando aí outros três países, o que isso muda, comercialmente falando, para o Mato Grosso do Sul e, claro, para o nosso país, secretário? Ô Marcos, no nosso entendimento, isso muda de uma forma muito clara a oportunidade de uma relação comercial mais forte entre esses quatro países. Essa rota, nós não podemos olhar ela só como um caminho de escoamento de produção para a Ásia. Nós temos que olhar ela como uma oportunidade de desenvolvimento desses quatro países, nessa região por onde ela vai passar, que são regiões que têm muito potencial, tanto o Brasil como o Tiago Paraguai, como o Norte Argentino, como o Norte Chileno, têm muito potencial de desenvolvimento e que carecem de infraestrutura. E, como consequência, essa rota vai permitir que esses quatro países se conversem comercialmente. Nós temos produtos argentinos, produtos chilenos, que são perfeitamente possíveis virem por essa rota. Como temos produtos brasileiros que são consumidos por esses países, que também poderão utilizar essa rota. Então, nós temos que olhar essa rota como uma oportunidade de desenvolvimento de infraestrutura e comercial entre esses países, sem contar na questão do turismo, que essa rota vai ligar esses países ao que nós temos mais de precioso, que é o nosso Pantanal e a região de Bonito, e nós também vamos ter a oportunidade de comunicar com esses outros países, que são países de extremo interesse na parte de turismo. Bem, com relação à concessão de rodovias, mudando um pouco de assunto, 262 e 267. Hoje nós já temos a BR-163, não é privatizada. Como é que está essa discussão com relação à concessão de outras rodovias? O governo lançou esse assunto, mas esse assunto é um assunto um pouco complexo, Marcos. Eu, no meu entendimento, se não criar um modelo que viabilize o interesse da iniciativa privada, eu acredito que nós não vamos ter sucesso nessa concessão da 262 e da 267. Eu, particularmente, como técnico da área, não acredito numa concessão como foi feita da 163, de você ter uma duplicação ao longo de toda a sua extensão. Isso é um investimento muito alto e eu não sei se, eu tenho dúvidas se o volume de tráfego hoje nessas rodovias viabiliza para um projeto desse em pé. E nós temos que entender, quando a gente fala de concessão, que você tem que ter, é óbvio que tem o interesse do governo, mas você tem que também criar projetos que tenham viabilidade econômica para a iniciativa privada. O investidor não vai investir num projeto se não tiver retorno financeiro. Então, nós já levamos isso ao governo federal e outras oportunidades, essa colocação nossa, como contribuição, porque esse é um assunto do governo federal, está certo? Mas nós acreditamos e entendemos a necessidade de concessionar essas duas rodovias. Principalmente a 262, em função do volume de carreta, hoje com o problema de madeira, com as indústrias de celulose que existem na região de Três Lagoas, ela realmente precisa de uma solução. Nós acreditamos e vamos ajudar no que nós pudermos para que isso realmente seja concretizado. Secretário, com relação à ponte que caiu lá em Guia Lopes da Laguna, a primeira explicação foi dada que foi a questão do projeto, o projeto teria sido errado e a ponte caiu. Agora, uma auditoria dizendo que o negócio não foi o projeto, foi o problema de manutenção. Como é que explica essa história da ponte que caiu? É, Sérgio, eu tive essa informação pela imprensa. Não chegou a minhas mãos nenhum laudo que eu pudesse analisar e questioná-lo ou discutir sobre ele. Eu até pedi para o jurídico nosso que buscasse aonde está esse laudo, se está no processo, se não está, quem fez essa perícia, quem não fez. Eu gostaria de discutir esse laudo a partir do momento que eu tivesse ele em mãos. O que eu posso dizer é que o trabalho que nós fizemos até agora foi um trabalho contratado, que tem nome, tem responsável. Nós acreditamos muito no técnico que fez esse trabalho. Posterior a esse levantamento do projeto, essa auditoria do projeto, nós abrimos um processo de contratação para auditar a execução da obra. Não conseguimos fazer essa contratação. Nesse interino foi montada a comissão do governo para cuidar dos assuntos que envolvem a operação na masfáltica. Esse assunto hoje não é mais uma agenda minha. Nós passamos esse processo para a comissão e a comissão tem padrão dos devidos prosseguimentos. Eu fico um pouco, um pouco assim, tecnicamente falando, sem entrar no juízo de valores desse laudo, uma ponte de concreto de dois, três anos de execução, o que você pode imaginar em termos de manutenção é caiação, é pintura, é uma limpeza de escoamento de água. Se você imaginar que toda vez que você tem um problema de encabeçamento de ponte, de movimento de terra, toda vez que você tiver um problema desse, vai derrubar uma ponte, com certeza várias pontes já teriam caído no Brasil e no Mato Grosso do Sul, porque é relativamente normal que uma cabeceira de ponte sempre tenha um problema ou outro. De tal modo que eu não consigo enxergar, sob hipótese alguma, falha de manutenção para derrubar uma ponte de 72 metros. Agora, com relação ao laudo, eu gostaria de ter esse laudo em mãos e falar com mais propriedade depois de analisá-lo. Secretário, eu recebo aqui um WhatsApp. Bom dia, MS 010 até Furnas do Dionísio e Ponte do Rio Jatobá. Tem alguma previsão de asfaltamento nesse local? Nós contratamos o projeto, nós estamos contratando o projeto executivo dessa rodovia, no presente momento que nós temos de concreto é fazer a manutenção, como nós estamos fazendo, e fazer o projeto executivo da pavimentação. E, tendo recursos, possivelmente a gente coloque ela no planejamento. E faltando dois minutos para encerrarmos esse nosso bate-papo e essas coisas boas que o senhor traz aí para a gente, não tem como fugir, mas aí apenas para... Porque nós precisamos de mais 110 dias aí para o aquário do Pantanal, e se falou que só tem dois funcionários trabalhando, claro que aí é um problema da empreiteira, mas que o governo do estado tem que cobrar, como é que está a situação? Essa questão do aquário do Pantanal, Marcos, ela é sempre complexa. O que ocorre nessa questão hoje? Nós estamos com dificuldade, por quê? Porque desde que nós acertamos com a EGELT em juízo, fizemos um acordo em juízo, sempre dissemos a necessidade de fazer um aditivo, e esse aditivo extrapolaria os 25%. Porém, nós estamos tendo dificuldade legal de proceder a esse aditivo. Então, nós estamos trabalhando hoje com o remanejamento do saldo contratual para que a gente possa dar continuidade à obra. Nós fizemos uma solicitação ao juízo, que foi quem homologou o acordo, para que a gente tenha essa liberação. Por quê? Nós temos um empenho, existe uma determinação do governador, existe um empenho nosso muito forte em sentido de terminar a obra do aquário, agora o limite nosso é o limite da legalidade. Eu não posso cometer um ato ilegal no sentido de agilizar o término dessa obra. Não posso, e aí eu tenho que fazer essa defesa, não é responsabilidade da empeiteira esse assunto. Não está a obra, não está andando no ritmo que nós gostaríamos, não é por conta da empeiteira. Se fosse, eu falaria sem nenhum constrangimento, mas a gente tem que ser justo. Está existindo um trabalho muito forte dentro do aquário, que ele não é um trabalho visível, que é um trabalho exatamente de ajuste desses quantitativos. Por quê? Eu não posso, ô Marcos, quando eu executo uma obra como poder público, eu tenho que executar uma obra em cima dos quantitativos que estão no contrato, dos quantitativos que estão na planilha, eu tenho uma parte burocrática e legal que eu tenho que respeitar. Não é uma obra de iniciativa privada que eu faço, depois eu vou lá e eu ajusto o contrato. Não, eu tenho que seguir a legalidade. Mas nós estamos trabalhando, que eu posso dizer que nós estamos trabalhando, e trabalhando muito forte no sentido de terminar a salva do aquário. Eu espero realmente que nós tenhamos esse sinal verde da justiça para que a gente possa fazer esse aditivo. Em podendo fazer esse aditivo, eu acredito que aí a gente regulariza o contrato e nós vamos ter tranquilidade de terminar a salva do aquário. que era a nossa intenção quando nós fizemos o acordo, inclusive com a...